O dia que não te vejo Eu jamais vou permitir a nossa separação Não posso viver sem você Se um dia eu te perder Eu vou morrer de paixão Você não será apenas Para mim uma aventura Não devemos entrar em cena Pra não cometer loucura Não vamos deixar a traição Vira nossa procura Como prova de uma paixão Que entrega o meu coração Com carinho e ternura Se um dia acontecer De te ter que me afastar Meu bem, não vou te esquecer E nem deixar de te amar Quero que saibas, querido E você pode acreditar Você é a minha vida Outra pessoa é proibida De ocupar o seu lugar E você pode acreditar